Caros amigos, iniciamos agora mais um programa nos caminhos da história para tratar do princípio da Revolução Farroupilha até a derrocada da República Catarinense. Ou seja, vamos falar sobre coisas que aconteceram da tomada de Porto Alegre em 1835 até logo depois da perda de Laguna da República Catarinense em 1939. Não saia daí que voltamos em seguida. Estamos de volta nos caminhos da história. E eu cito aqui uma passagem de um livro de Décio Freitas, um dos importantes historiadores do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte, grandes proprietários de terra e gado, homens que controlavam a matéria-prima da indústria saladeril, a mais importante da região. não apenas possuíam notável experiência militar, como também estavam em condições de arregimentar rapidamente forças irregulares, o que permitiu dizer-se que eram empresários guerreiros. Essa definição é de Décio Freitas. E ela, de alguma forma, retrata bem o que foram, o que eram os homens que lideraram a Revolução Farroupilha de 1835. A Revolução começa com a tomada de Porto Alegre, de 19 para 20 de setembro daquele ano de 1835. E a decisão de tomada de Porto Alegre, dessa ação militar, ela foi tomada, dizem os livros, um pouco de folclore também, a sombra do cipreste histórico existente na frente da casa de Gomes Jardim, em Pedras Brancas, hoje município de Guaíba. Ou seja, na margem direita do estuário do Guaíba, ou do rio Guaíba, se queira. Ou do lago Guaíba, como alguém também diz. José Gomes de Vasconcelos Jardim. Era um sexagenário, uma pessoa já mais, um pouco mais de idade do que a maioria dos outros líderes farroupilhas. E era cunhado de Bento Gonçalves. E morava ali. uma colina, ali em Pedras Brancas. Ele com a sua, com os seus peões, alguns arregimentados, em Pedras Brancas, vai se encontrar com um outro líder farroupilha, que está do outro lado do rio. ou seja, está na margem esquerda do rio Guaíba, na altura do que nós conhecemos hoje, de Muro Santa Teresa, em Porto Alegre. isso é, isso é, é, ao sul da, de Porto Alegre, ao sul da, da cidade. A cidade, praticamente, terminava, ali, se nós tomarmos o palácio do governo como referência, a cidade tinha 300 ou 400 metros a mais, em direção do, do interior, em direção da Várzea, né, e terminava ali, ali havia, havia um muro que separava a cidade, tá, e o portão da entrada da cidade era ali próximo de onde hoje é a Santa Casa da Misericórdia. Então, temos que entender que aquela época era, a configuração geográfica, era diferente do que é hoje, tá. O Nofre Pires da Silveira Canto, reúne, na sua estância, ali no, naquilo que é chamado de Viamão, né, porque era uma estância grande, tinha ali na, no Solar Paraíso, ali próximo, é, do, do Moro, do Moro, do Moro São Tereza, em, em Porto Alegre, e, se estendia em direção de Viamão, a estância dele, fazendo dele. Reuniu soldados, assim como, fez Gomes Jardim, e, no dia, 19 de setembro, eles estavam, ao sul de Porto Alegre, com 300 a 400, é, farropilhas, prontos, uns a cavalo, uns a pé. Gomes Jardim, que era o líder, da, daquela, daquela operação, digamos assim, determina, que o Cabo Rocha, um dos integrantes, da, das, das tropas, avançasse, com uma pequena patrulha, de meia dúzia de soldados, em direção, da ponte da Azenha, na, a ponte da Azenha, é um pontilhão, sob o arroio de Lúvio, numa região, onde havia moinhos, na, daí o termo, Azenha, Azenha, é, um moinho, moinho de farinha, então havia moinhos ali, e essa, esse pontilhão, essa ponte que, é, ligava, digamos assim, o arrabalde, é, de Porto Alegre, ou a zona sul de Porto Alegre, uma zona rural, com a, com uma várzea, que depois levaria para a cidade, para a cidade, digamos assim, para a área, área edificada de Porto Alegre. O Cabo Rocha, quando chega na ponte da Azenha, ele se topa, ou se, se encontra lá, uma patrulha, ah, de, imperiais, a comando, do Visconde de Camamu, que, em sendo alertado, de que, os farrupilhas, estavam em movimentação, na zona sul de, de Porto Alegre, havia, se dirigido para lá, com, uma patrulha, não muito grande, 20, 30 homens, né, é, para cuidar ali, daquela passagem, né, da, 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 da ponte da Azenha. O Cabo Rocha, não se intimida, com a presença, do, dos imperiais ali, e avança sobre eles, e há ali, um, um pequeno combate, a, a espada mesmo, de noite, escuro, com pouca luminosidade, e, e o Visconde de Camamu, acaba sendo ferido, inclusive, ferido numa perna, cai do cavalo, e acaba, depois, tendo que se esconder, e, e voltar para, para a cidade, para, para dentro da, da porteira de Porto Alegre, de a pé, inclusive. Nessa escaramuça, morreram dois, dois, defensores da, da cidade, dizendo assim, dois integrantes, da, da guarda, comandada, pelo, Visconde de Camamu. Fernandes Braga, que era, o presidente, da província, Antônio Rodrigues, Fernandes Braga, é avisado, de que, os farropilhas, estavam avançando, e, e avisado, de que haveria, milhares, de farropilhas, avançando, eles não sabiam, quanto é, quantos eram, mas, essa patrulha, do Camamu, que fugiu, da ponte da Azenha, quando chega na cidade, diz que fugiu, de um monte de gente, na verdade, tinha fugido, de meia dúzia, tá, e o Fernandes Braga, pega a família dele, o dinheiro, o dinheiro, da, da província, vamos nos lembrar, que naquela época, não havia bancos, né, o dinheiro, era dinheiro vivo, que havia, dos impostos e tal, e era administrado, dessa forma, não é como é hoje, né, e, toma um navio, ali no, 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 no cais, no cais do porto, ali, no cais Mauá, né, e, sai em direção, da laguna dos patos, com, com destino a Rio Grande, Porto Alegre, os farrupilhas, tomam Porto Alegre, da forma mais simples, não houve nenhuma resistência maior, né, a guarda nacional, que se encontrava, ou os integrantes da guarda nacional, que se encontrava em Porto Alegre, aderem a, aos revoltosos, e, Bento Gonçalves, é avisado, que deu certa invasão de Porto Alegre, e ele chega em Porto Alegre, na tarde do dia seguinte, chega em Porto Alegre, no dia 21, de setembro, Bento Gonçalves, que tinha ficado, lá, em Pedras Brancas, Também é bom lembrar que, para atravessar o Guaíba, era anado, no lombo de um cavalo, ou em pequenas embarcações, tá, então, não havia pontes, tá, e as embarcações eram realmente pequenas, caíques, alguns barcos menores, né, Bento Gonçalves, que era deputado provincial, provoca a reunião da Assembleia Provincial, e a Assembleia Provincial, escolhe, na ausência de Fernandes Braque, que fugiu, escolhe, como governador da província, ou presidente da província, como era chamado na época, Marciano Pereira Ribeiro, que era o quarto vice-presidente, e era, dentre os vice-presidentes, o simpático, a causa, Farrapa. Os Farropilhas, ainda haviam também, foram, perseguiram, Antônio Fernandes Braga, tá, em direção do Rio Grande, foram atrás dele, e, no dia 23, de outubro, tá, ou seja, um mês depois, com a chegada dos Farropilhas em Rio Grande, embarcados, para prender Fernandes Braga, ele sai pelo Oceano Atlântico e vai, e volta para o Rio de Janeiro, vai para a corte, e fica efetivamente, nesse momento, como presidente da província, o Marciano Pereira Ribeiro. O comandante efetivo das armas da província, uma espécie assim, de comandante das tropas militares do Rio Grande do Sul, da época, da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, ele, deixa a província, tá, e lá quando, quando, porque quando no dia 20 foi tomado Porto Alegre, ele não estava em Porto Alegre, ele estava no interior, aí ele deixa a província e vai para o Uruguai, foge para o Uruguai, assim, o presidente, ausente, o comandante das armas, ausente, tá, Bento Gonçalves, considera, a província pacificada, porque qual era o objetivo? Era prender Fernandes Braga, exigir determinadas coisas do governo central, atendimento de uma série de reivindicações, no momento que o presidente foge, o chefe militar foge, assume um presidente simpático à causa e que vai encaminhar os pedidos à corte, Bento Gonçalves lança um manifesto em 25 de setembro daquele ano, declarando pacificada a província, dizendo naquele manifesto as causas do movimento, e dizendo das humilhações que o Rio Grande passava. No início do ano seguinte, de 1836, o governo imperial nomeia um novo presidente para a província, e manda para cá José de Araújo Ribeiro, que era parente, era primo de Bento Manoel Ribeiro, Bento Manoel Ribeiro era um revolucionário, farroupilha, e que esteve ao lado de Bento Gonçalves e todos os outros na tomada, naquela revolução inicial. Quando José de Araújo Ribeiro chega em Porto Alegre e vai se apresentar na Assembleia Provincial para tomar posse com o presidente, a Assembleia Provincial recusa dar posse a ele e ameaça prendê-lo. Ele retorna para o navio e desloca para Rio Grande e vai tomar posse como presidente da província lá em Rio Grande, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal de Rio Grande. E aí nós passamos a ter um presidente da província lá em Rio Grande e um presidente da província em Porto Alegre. Uma situação muito estranha. Em julho de 1836, acontece um episódio marcante. Os farroupilhas tinham prendido em pelotas o major Manuel Marques e resolveram colocar esse major da Guarda Nacional, portanto representante do governo imperial, mandá-lo para o presídio de Porto Alegre. No caminho, ele já consegue sublevar os integrantes do navio, chega em Porto Alegre, conta com o apoio do Marechal Gaspar Mena, levantam a guarnição de Porto Alegre, prendem o presidente da província, Marciano Pereira, e tomam a capital. Tomam Porto Alegre e de volta para os imperiais. E isso acontece em junho de 1836. E a partir daí, nunca mais Porto Alegre voltou às mãos dos farroupilhas. Depois do intervalo, nós seguimos com essa história da Revolução Farroupilha. Não saia daí! Erva mate e chás barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta nos caminhos da história. Tratando aqui da história da Revolução Farroupilha. No bloco anterior, nós dizíamos que Porto Alegre, em julho de 1836, já não estava sob o comando dos farroupilhas. Os imperiais haviam tomado, ou retomado, Porto Alegre no mês anterior. Bento Gonçalves começa um cerco de Porto Alegre, tenta tomar Porto Alegre novamente, mas não tem sucesso. Nesse meio tempo, o general Silva Tavares, que no início da Revolução havia fugido para o Uruguai, retorna para o Rio Grande do Sul com uma tropa de 560 soldados e acaba se batendo em combate com a tropa de Antônio de Sousa Neto, na região de Pinheiro Machado de Bagé, naquela região sul do estado. Os farroupilhas ganham o combate, impõem uma dura derrota a Silva Tavares. E no dia seguinte, essa batalha acontece no dia 10 de setembro de 1936. No dia seguinte, no dia 11 de setembro de 1936, um ano praticamente depois do início da Revolução Farroupilha, Antônio de Sousa Neto reúne os seus oficiais nas margens do Ceival, naquela região que hoje é a região de Pinheiro Machado, e lá proclama a República Rio Grande do Sul. Se faz uma declaração à tropa, dizendo que os imperiais que não aceitavam, que o Império Brasileiro não respeitavam o Rio Grande, que a partir dali o Rio Grande se tornaria independente, ele proclama a República. Antônio de Sousa Neto faz isso. Bento Gonçalo está lá no Cerco de Porto Alegre. No dia 20 de setembro, dez dias depois, nove dias depois, a Câmara Municipal de Jaguarão se reúne e reconhece a independência do Rio Grande do Sul e adere ao novo país, a República Rio Grande do Sul. E no dia 6 de novembro, a Câmara de Piratini faz a mesma coisa, e lá em Piratini, a Câmara, além de reconhecer a proclamação da República, se reúne e elege o primeiro governo da República Rio Grande do Sul, a Câmara Municipal de Piratini. E assim ficou eleito o primeiro governo. O presidente Bento Gonçalo da Silva. Vice-presidente, quatro vice-presidentes. Paulo Antônio da Fonseca, o coronel José Mariano de Matos, o coronel Domingos José de Almeida e o fazendeiro Inácio José de Oliveira Gomes. Na ausência de Bento Gonçalo, eles decidem que Gomes Jardim o José Vasconcelos Gomes Jardim assume a presidência da República Rio Grande do Sul. O que tinha acontecido com Bento Gonçaloves? Quando Bento Gonçaloves lá toma conhecimento por volta do dia 20 de setembro de 1936, que Antônio Souza Neto havia proclamado a República Rio Grande do Sul, Bento Gonçaloves levanta o cerco de Porto Alegre, conduz a sua tropa em torno de 500 a 600 homens e se dirige para ir se encontrar com Antônio Souza Neto lá no sul do estado. Para isso tinha que atravessar o Rio Jacuí. E Bento Gonçaloves escolheu para atravessar o Rio Jacuí na altura da Ilha do Fanfa, que seriam dois lanços de travessia. O primeiro lanço ia para a ilha e depois o segundo lanço e aí saía do outro lado do Jacuí e dali iria em direção de pelotas para ir se encontrar com Antônio Souza Neto lá no sul. Isso acontece lá entre 3 e 4 de outubro de 1836. Monitorando o movimento de Bento Gonçaloves estava Bento Manoel Ribeiro, que tinha se bandeado para o lado dos imperiais por conta do descontentamento de que a Assembleia Provincial não aceitou como presidente da província o seu primo, conforme eu falei no bloco anterior. E ele, o Bento Manoel Ribeiro, com o apoio de Greenfield, que era o comandante das forças navais do Império, se batem com as tropas de Bento Gonçaloves. Cerca o Bento Gonçaloves um dia inteiro de batalha no Fanfa, na ilha do Fanfa. Os farropilhas perdem 120 homens naquele combate. Tem o restante dos seus homens depois de uma negociação presos, os soldados, em torno de 450 a 500 soldados de Bento Gonçaloves. Os oficiais são presos também. Os soldados de Bento Gonçaloves são libertados, depois, mas no sentido que cada um voltasse para as suas casas. E os oficiais são mandados para o navio presídio, o presiganga, que se encontrava ali próximo. E, neste navio, eles foram levados presos para o Rio de Janeiro. foram para o Rio de Janeiro Bento Gonçaloves, Tito Lívio Zambecari, Onofre Pires, Pedro Muticari. Foram para a prisão de Santa Cruz no Rio de Janeiro, depois para a fortaleza da Laje no Rio de Janeiro. Na fortaleza da Laje, Bento Gonçaloves tenta fugir. Só que daí tem um episódio, conto como um episódio engraçado, deve ter acontecido, que Bento Gonçaloves consegue pular a janela do presídio lá e tal, e o parceiro de cela dele, o Pedro Muticari, que era um homem muito gordo, não consegue sair. Fica entalado na janela. O que que Bento Gonçaloves faz? Volta para dentro da cadeia. Não foge. Não abandona o seu parceiro, o Pedro Muticari. E aí, depois desse episódio, Bento Gonçaloves é mandado para um presídio na Bahia, em Salvador, na Bahia, no Forte do Mar. Forte do Mar é uma pequena ilha que tem em Salvador, na Bahia, quem for a Salvador, na Bahia, na frente do elevador Lacerda, ali onde tem o mercado público, ali na frente tem o presídio ali. Dali, Bento Gonçaloves, com a ajuda da maçonaria, foge, foge a nado para um barco, e desse barco vai para a terra e Bento Gonçaloves só consegue voltar para o Rio Grande do Sul um ano depois. Ou seja, ele é preso em 36, vai chegar de volta no Rio Grande do Sul em 37, em 1937, em novembro, Bento Gonçaloves chega em Piratini, aí é que ele vai assumir o comando das tropas, e assume também a presidência da República Regandense, mas imediatamente entrega a presidência para o vice-presidente José Mariano de Matos, coronel José Mariano de Matos, e Bento Gonçaloves vai para a campanha, vai comandar as tropas revolucionárias. Alguns historiadores dizem que no final de 1837 os farroquilhas tinham três generais, Davi Canabarro, Antônio Sousa Neto e José Antônio da Silveira, e em torno de quatro mil homens mobilizados. Evidentemente que naquele tempo havia os soldados que eram engajados, ficavam meio permanentes, e havia aqueles que ficavam um tempo engajados, voltavam para as casas, cuidavam das suas fazendas, eram peões, voltavam para a guerra, então a tropa não era tão regular como é hoje, evidentemente, era outra situação. No final de abril de 1838, os farroquilhas obtiveram uma das suas principais vitórias, tomaram o Rio Pardo, batalha, a batalha do Barro Vermelho e o Rio Pardo, nós já tratamos aqui no outro episódio, inclusive, desses nossos programas, tomaram o Rio Pardo, prenderam a banda imperial da humanidade, do governo imperial em Rio Pardo, determinaram que o mestre da banda Joaquim José de Mendanha fizesse uma música e essa música virou o hino Farropilha, que nós chamamos também de hino Rio Grandesse. Isso em 38, nós fomos assim no auge da Revolução Farropilha, 1838. Um pouco antes, em 37, lá, um pouco antes do Bento Gonçalo voltar para cá, tinha se apresentado para para os comandantes Farropilhas um italiano chamado Giuseppe Garibaldi. Era um corsário, era um carbonário que havia sido condenado à morte na Itália, inclusive, foge, vem para o Brasil. No Rio de Janeiro, ele e o Rossetti, um outro italiano, eles tomam conta do navio, descem, entram por Montevidéu, acabam tendo inúmeros percalços de viagem e se apresentam aos Farropilhas. Sim, se apresentam para formar uma espécie de marinha Farropilha. Eles passam a construir embarcações, pequenas embarcações, lanchões, no Rio São Gonçalo, na Foz do Rio São Gonçalo com a Laguna dos Patos, o local preferido deles ali nessa região que hoje é São Lourenço do Sul, para cima de Pelotas. E a façanha mais importante de Garibaldi é quando ele constrói dois lanchões denominados Rio Pardo e Ceival, leva esses lanchões por água até a Foz do Rio do Rio Capivari. Do Rio Capivari coloca esses lanchões na terra e pelas areias do litoral gaúcho, transportado por cem juntas de bois, os lanchões são levados para o Rio Tramandaí. E no Rio Tramandaí tomam, entram no Oceano Atlântico. Essa travessia dos lanchões de Garibaldi é uma façanha muito, muito interessante que hoje é difícil inclusive a gente entender como é que aquela gente conseguiu fazer aquilo naquele momento. Sem estrada, sem nenhuma condição melhor. Qual era o objetivo do Garibaldi em fazer essa travessia? O objetivo era apoiar por água as forças de Davi Canabarro que a partir de laje eles subiram a serra a partir de Viamão Davi Canabarro sobe vai a Lages e de Lages desce em direção de Laguna com o objetivo de tomar Laguna e fazer de Laguna uma saída para o mar para os farropilhas. Porque os farropilhas um dos seus grandes problemas foi não ter saída para o mar e portanto não conseguiam receber suprimentos do exterior nem munições nem armas não conseguiam negociar com o exterior. Então Laguna era uma possibilidade. e aí quando quando os lanchões chegaram na altura de Torres o lanchão Rio Pardo no qual estava Garibaldi naufragou um vendaval um temporal naufragou esses lanchões comportavam 30 marinheiros cada lanchão era para 30 pessoas eram lanchões pequenos nesse naufragio do lanchão de Garibaldi 16 marinheiros 16 barulhos morreram afogados salvaram-se 14 esses 14 foram a nado para a costa conseguiram naquela naquela região de Torres ou para adiante entrando em Santa Catarina conseguiram cavalos e chegaram em Laguna de a cavalo daí por terra e se juntaram lá com as tropas de Davi Canabar os farrupilhas tomaram tomaram o a cidade de Laguna no dia 29 de julho de 1839 tá 29 de julho de 1839 tomaram Laguna e uma semana depois proclamaram a República Catarinense e já foi nomeado presidente da nova República da República Catarinense Davi Canabar foi nomeado presidente da República Catarinense vejam bem aqui uma coisa interessante os farrupilhas não anexaram o território de Laguna uma parte ao território da República Rio Grande e lá eles proclamaram uma nova República deixando bem claro que a ideia deles era que cada província se transformasse numa República independente e que depois se unissem em federação e Bento Gonçalves publica isso em dois manifestos de forma muito clara que esse era o objetivo transformar o Brasil num Estado federativo a República Catarinense teve duração efêmera foram só quatro meses no dia 15 de novembro de 1839 as forças imperiais por terra e por água retomam Laguna e os farropilhas se obrigam a abandonar Santa Catarina alguns conseguiram fugir por água há muito poucos a maioria fugiu por terra subindo a serra se dirigindo em direção de Lages e voltando para o Rio Grande do Sul o único farropilha que ficou em território catarinense foi Teixeira Nunes com o seu grupo de lanceiros negros porque haviam tomado Lages e ele ficou em Lages com o grupo de lanceiros negros no próximo programa no próximo episódio que tratarmos de revolução farropilha nós retomamos o assunto a partir daqui a partir da perda de Laguna e da extinção da República Catarinense que também para a história passou com o nome de República Juliana por hoje era isso obrigado pela companhia voltamos numa próxima oportunidade